Em Governador Valadares, uma criança foi resgatada inconsciente das águas do Rio Doce na tarde de hoje. Uma equipe médica de urgência foi ao local e fez massagens cardíacas na intenção de reanimar o menino. Sávio Scarabelli acompanhou o resgate dramático e fala ao vivo com a gente, Sávio. Pois é, Saulo, um caso realmente dramático, né? Nossa equipe voltava de uma reportagem na tarde de hoje quando recebeu as informações a respeito desse afogamento. O caso foi registrado na rua Presidente Kennedy, no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Segundo o Corpo de Bombeiros, um menino de apenas dois anos de idade estava brincando nos fundos da casa dele quando acabou caindo no Rio Doce. As informações são de que familiares e também vizinhos entraram em desespero e tentaram imediatamente resgatar a vítima. Inclusive, foi um vizinho do garoto quem conseguiu retirá-lo da água do Rio Doce e iniciar os trabalhos de primeiros socorros até a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros. Quem nos conta mais detalhes a respeito do caso e do resgate da vítima é o sargento do Corpo de Bombeiros, Mauro Fernandes. Vamos ouvir. Por volta das quatro e meia da tarde, deu entrada para nós uma ocorrência de afogamento aqui no Rio Doce, na altura do bairro Santa Rita. E aí a nossa guarnição deslocou para o local e ao chegar ao local fez os procedimentos adentrando ao Rio Doce para poder fazer o resgate da criança. Aí a criança chegou a ser resgatada, foi dado os primeiros procedimentos de atendimento pré-hospitalar para tentar fazer a criança voltar a se ir. E em seguida o SAMU chegou com a USA, com a médica e deu continuidade aos atendimentos. Segundo o pai da criança, na casa dele tem uma varanda que dá acesso ao Rio Doce, sem uma porta de acesso, tem uma abertura. E essa criança, ela estava brincando e veio a cair no Rio Doce. E o irmão dela, um pouco mais velho, de quatro anos, que veio avisar os pais. E na sequência eles já fizeram, começaram a entrar no Rio Doce, ele começou as buscas e tudo, e o acionamento em seguida do Corpo de Bombeiros. A criança foi levada por uma ambulância do SAMU com a escolta da Polícia Militar para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Nós ainda não temos novas informações a respeito do estado de saúde do menino de dois anos, que se afogou nesta tarde no Rio Doce, em Governador Valadares. Eu volto com você, Saul.